Menor 7 na produção, terror dos baile porra Hoje tu fica assanhada, hoje você vem papai Hoje tu fica inchada, caralho Arrasta pra cima, porque pro lado é soca o senhor dos baile porra Calibão, 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 calibão Calibão, 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 calibal, calipão, calipão Cardio pau, calipão, calibrão, cai Fala, Fala, Fala Fala, Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala